Música Numa noite de lua, vinha pela rua, na beira do cais Vi uma moça bonita, de blusa listrada, mulher de pilintra Com chapéu Panamá, um olhar fatal, ela não é mau Ela se chama navalha, também é Maria, mulher sensual Na noite de lua, vinha pela rua, na beira do cais Vi uma moça bonita, de blusa listrada, mulher de pilintra Com chapéu Panamá, um olhar fatal, ela não é mau Ela se chama navalha, também é Maria, mulher sensual Numa noite de lua, vinha pela rua, na beira do cais Eu vi uma moça bonita, de blusa listrada, mulher de pilintra Com chapéu Panamá, um olhar fatal, ela não é mau Ela se chama navalha, também é Maria, é mulher sensual Mulher de malandro, se conhece pela saia Não mexa com ela, ela é Maria navalha Não mexa com ela, ela é Maria navalha Mulher de malandro, se conhece pela saia 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 Não mexa com ela, ela é Maria navalha Não mexa com ela, ela é Maria navalha Mulher de malandro, se conhece pela saia Mulher de malandro, se conhece pela saia Não mexa com ela, ela é Maria navalha Não mexa com ela, ela é Maria navalha É sarapapada, sarapapada, sarapapada Salve ela! Salve eu catimbozeiro! Noite linda, noite de lua cheia As estrelas ligam moça da juremeira Noite linda, noite de lua cheia As estrelas ligam moça da juremeira Ela é bonita, protetora das mulheres Trabalhou no cais, no pesado sim senhor Eu pedi uma flor, ela me deu um javim Jogou faculhas de luz nos meus caminhos Até agora, esqueci de perguntar Nas estradas da vida, como eu posso lhe chamar? Moça, qual é o seu nome? Na beira do cais, São Maria, homem Moça, qual é o seu nome? Na beira do cais, São Maria, homem Moça, qual é o seu nome? Na beira do cais, São Maria, homem Moça, qual é o seu nome? Na beira do cais, São Maria, homem Noite linda, noite de lua cheia As estrelas ligam moça da juremeira Ela é bonita, protetora das mulheres Trabalhou no cais, no pesado sim senhor Eu pedi uma flor, ela me deu um jardim Jogou faculhas de luz nos meus caminhos Até agora, esqueci de perguntar Nas estradas da vida, como eu posso lhe chamar? Oh, moça, qual é o seu nome? Na beira do cais, São Maria, homem Oh, moça, qual é o seu nome? Na beira do cais, São Maria, homem Moça, qual é o seu nome? Na beira do cais, São Maria, homem Eeeh, moça, qual é o seu nome? Na beira do cais, São Maria, homem Moça, qual é o seu nome? Na beira do cais, São Maria, homem Salve, dona Maria Navalha Oh, Navalha, oh, Navalha O teu poder não falha Oh, Navalha, oh, Navalha O teu poder não falha Oh, Navalha Oh, Navalha Oh, Navalha O teu poder não falha Ei, Navalha tenho fé E ai, de quem não tiver É com a gira de axé Nãoortion, não 아닌 O senhor Não slabinete Vivia uma tristeza sem fim Maria Navalha teve nojo em mim Hoje podeia sorrir Por isso eu estou aqui Oh Navalha, oh Navalha O teu poder não falha Oh Navalha, oh Navalha O teu poder não falha Ei Navalha eu tenho fé E ai de quem não tiver É com a gira de axé Não duvidem do poder dessa mulher Não duvidem do poder dessa mulher Claro que me deixa o amor de lá Só a dona Maria Navalha Ela comanda da noite Dona do cabaré Quem comanda o malandragem Sempre perto de seu ser Ela comanda da noite Dona do cabaré Quem comanda o malandragem Sempre perto de seu ser Ela comanda da noite Dona do cabaré Quem comanda o malandragem Sempre perto de seu ser Ela comanda da noite Sempre perto de seu ser Dona do cabaré Quem comanda o malandragem Sempre perto de seu ser Bombadinha muito formosa Bombadinha tem axé Ela e Maria trabalham a mulher Pra quem tiver Bombadinha muito formosa Bombadinha tem axé Ela e Maria trabalham a mulher Pra quem tiver Saravá Maria Navalha Não mexa com ela Que ela nunca anda só Carrega sete navalhas Em malandrela da nó Seu nome é Maria Navalha Guardiã da lei maior Não mexa com ela Que ela nunca anda só Carrega sete navalhas Em malandrela da nó Seu nome é Maria Navalha Guardiã da lei maior Anda dia Anda noite Na luz Na escuridão Quebra feitiço e demanda E desfaz a marração Coroada por Ogum Amparada por Xangô Com a força Com a força de Ansan Com a força de Ansan No terreiro ela chegou Não mexa com ela Que ela nunca anda só Carrega sete navalhas Em malandrela da nó Seu nome é Maria Navalha Guardiã da lei maior Anda dia Anda noite Na luz Na escuridão Quebra feitiço e demanda E desfaz a marração Coroada por Ogum Amparada por Xangô Com a força de Ansan No terreiro ela chegou Saravá Maria Navalha Salve Salve a malandragem Saravá Maria Navalha Apostou no carteado Ela quebrou a banca Usadia não tem preço Aos homens ela encanta Uma moça se revela Sambando contra a quinagem Pra ganhar seu coração Só com muita malandragem Desbanca a mulher Desarma a moço Essa mulher não falha Desbanca a mulher Desarma a moço Essa mulher não falha Maria senta as contas No fio da navalha Maria senta as contas No fio da navalha Apostou no carteado Ela quebrou a banca Usadia não tem preço Aos homens ela encanta Uma moça se revela Sambando contra a quinagem Pra ganhar seu coração Só com muita malandragem Desbanca a mulher Desarma a moço Essa mulher não falha Desbanca a mulher Desarma a moço Essa mulher não falha Maria senta as contas No fio da navalha Maria senta as contas No fio da navalha Ela traz uma navalha Que corta o mal e a injustiça Protegida de Zé Pilintra Maria navalha não brinca Caminhou de rua em rua Em busca de moradia Foi na beira do cais Que conheceu a boemia Ela é de Laroyê Ela é de Mojubá Ela é a Maria navalha Que vem aqui ajudar Laroyê 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 Ela é mulher de fé Laroyê Foi na madrugada Que a navalha Deu a sua gargalhada Trabalhava na madrugada Trabalhava lá no cais Para a navalha da calunga Faz o que você não faz Foi na subida de uma serra Eu a vi trabalhar Junto com Zé Pilintra Para todo mal levar Ela é uma malandra de fé Ela é uma malandra de luz Ela é Maria navalha E não teme a mal nenhum Laroyê 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 Ela é mulher de fé Laroyê Foi na madrugada Que a navalha Deu a sua gargalhada Ela traz uma navalha Que corpo mal e a injustiça Protege da Zé Pilintra Maria navalha não brinca Caminhou de rua em rua Em busca de moradia Foi na beira do cais Que conheceu a poemia Ela é de Laroyê Ela é de Mojubá Ela é Maria navalha Que vem aqui ajudar Laroyê 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 Ela é mulher de fé Laroyê Foi na madrugada Que a navalha Deu a sua gargalhada Trabalhava na madrugada Trabalhava lá no cais Maria navalha da galunga Faz o que você não faz Foi na subida de uma serra Eu a vi trabalhar Junto com Zé Pilintra Para todo mal levar Ela é uma malandra Ela é uma malandra de fé Ela é uma malandra de luz Ela é Maria navalha Que não teme a mal nenhum Laroyê 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 Ela é mulher de fé Laroyê Foi na madrugada E a navalha Deu a sua gargalhada Foi na madrugada E a navalha Deu a sua gargalhada Deu a sua gargalhada Salve Dona Maria navalha Salve Dona Maria navalha Mas eu nasci na rua Eu vivi na Lapa Trabalhei de bar em bar Nunca ganhei nada de graça Eu nasci na rua Eu vivi na Lapa Trabalhei de bar em bar Nunca ganhei nada de graça Me chamo Maria navalha Sou a mulher de Zé Mas não se engane comigo Que meu coração é na ponta do pé Me chamo Maria navalha Sou a mulher de Zé Mas não se engane comigo Coração de malandre É na ponta do pé É na ponta do pé Toma cuidado moço Malandrage boa É a de mulher Mas eu nasci na rua Eu vivi na Lapa Trabalhei de bar em bar Nunca ganhei nada de graça Eu nasci na rua Eu nasci na rua Eu vivi na Lapa Trabalhei de bar em bar Nunca ganhei nada de graça Me chamo Maria navalha Sou a mulher de Zé Mas não se engane Mas não se engane comigo Que meu coração é na ponta do pé Me chamo Maria navalha Sou a mulher de Zé Mas não se engane comigo Coração de malandre É na ponta do pé É na ponta do pé É na ponta do pé Toma cuidado moço Malandrage boa É a de mulher É na ponta do pé É na ponta do pé É na ponta do pé Toma cuidado moço Malandrage boa É a de mulher Salve malandragem Salve dona navalha Salve malandragem Eu falei pra não mexer Eu falei pra não brigar Os divás ela retalha Eu falei pra não mexer Eu falei pra não brigar Os divás ela retalha Foi lá no morro Chamam ela de mania Mas na alta burguesia Só me chamam de navalha Foi lá no morro Chamam ela de mania Mas na alta burguesia Chamam ela de navalha Eu falei pra não mexer Eu falei pra não brigar Os divás ela retalha Eu falei pra não mexer Eu falei pra não brigar Os divás ela retalha Eu falei pra não mexer 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 Cuidado, cuidado seu Zé, não mexa com essa mulher Cuidado, cuidado seu Zé, não mexa com essa mulher Se você pisa devagarinho, ela vê seu caminho Ela abre seu caminho, mas se você debochar Maria Navalha volta pra me dar Ela é malandra, malandrinha lá do cais Quero ver você fazer o que a Navalha faz Ela é malandra, malandrinha lá do cais Quero ver você fazer o que a Navalha faz Não mexa, não mexa